Boa noite, doutor Juscovati. Boa noite, Cristina. Doutor, um ouvinte nos escreveu o seguinte. Me casei desempregado e há quatro anos não consigo um emprego bom. Que me dê estabilidade financeira. Minha esposa sustenta a casa e me sinto muito mal com isso. Tenho medo que ela perca a admiração por mim. Será que meu casamento está em risco? Pergunto o ouvinte, doutor. Então, outra vez um problema complicado, Cristina, porque, de fato, a admiração que a esposa possa ter por ele pode ou não passar pela estabilidade ou pela solidez da posição profissional financeira dele. Depende muito das características de personalidade da esposa. Tem mulheres que admiram e valorizam demais o sucesso profissional dos homens. Outras valorizam muito mais as virtudes de caráter, delicadeza de sentimento, o fato de serem almas mais delicadas, mais cuidadosas. Às vezes, mais cooperativas e mesmo cooperativas dentro da casa, participando mais ativamente do dia a dia e da operação interna dentro de casa. Às vezes, admiram mais maridos que sejam mais companheiros, que sejam leais, que sejam dedicados a elas, que gostem de conversar, que tenham ouvidos para elas, porque muitos homens, e elas sabem disso, não costumam ser muito interessados em ouvir todas as conversas das mulheres, etc. Então, de repente, a esposa dele não está se aborrecendo nem um pouco com o fato de ele ter uma carreira profissional, vamos dizer assim, pouco sucedida. Mas, definitivamente, foi mal para ele, para a autoestima dele, para o ego dele, para a autoconfiança dele, inclusive, para que, caso aconteça alguma coisa no relacionamento ou no casamento, ele não se sinta tão refém ou tão à mercê de ser, vamos dizer assim, posto na rua e sem a menor condição de autossustentar. Esse era um grande drama das mulheres de antigamente. Agora, pode, de repente, aparecer, muitas vezes, em circunstâncias invertidas. Muitas são as famílias em que, hoje, a mulher tem uma condição financeira melhor que a do homem. E esse número, Cristina, provavelmente vai aumentar, porque tem muitas moças, hoje, mais esforçadas, mais dedicadas, mais, vamos dizer assim, determinadas profissionalmente do que os rapazes. Aqui, ele diz assim, me casei desempregado e há quatro anos não consigo um emprego bom. Talvez, ele, em vez de se preocupar só em se sentir mal com isso, devesse, talvez, ser um pouco mais empenhado, um pouco mais sério na busca de uma solução profissional para ele, não é? Talvez, começar com um emprego menos bom, ser muito dedicado nesse emprego menos bom, até conseguir um avanço profissional dentro desse emprego. Enfim, se esforçar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de sinal de humildade, inclusive, e conseguir fazer uma carreira que venha a se tornar boa, mesmo que comece com algumas dificuldades. Muito obrigada, doutor Schgovat. Participe você também do Divã, escreva para jicovaticonk.com.br Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.